Fundado em 1993, a Máximos Imobiliária está presente há 25 anos no mercado imobiliário, atendendo a Pucarana e região, atuando com vendas, locação, administração e avaliação de imóveis. Situada na rua Osório Ribas de Paula, 794, no Centro Comercial Santa Mônica, próximo ao Terminal Urbano Central. A Máximos Imobiliária procura atender os seus clientes dentro dos padrões éticos de sua categoria, prezando pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Comprometimento com o cliente, assessoria documental, garantia e satisfação na aquisição do imóvel, além de segurança na negociação. Faça-nos uma visita. Telefone 43-3422-8225 www.maximosimobiliária.com.br